Está aqui o Guilherme, o que o jogo cresceu? O server começou a crescer Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Faz bem comigo, vai estudar Oh putz e o server começa a... Oh putz e o server começa a... É engraçado, eu gostei Ok, já está Oi, lindo Guilherme, estás a gravar? Está, está, está Estou legal, estou a 20 FPS, estou a 20 FPS Espera, espera Guilherme, não, 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 eu vou dançar para os teus viewers, espera aí NADA 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 Dá-se bosta NO FONDB Estou a lagar Fonte merda Ainda estávamos todos a lançar, ainda Estonia Tática Simong, tem uma arma e é quando tem Aconteceu só tem uma arma, é quando tem, portanto não, não saí, compa aqui . Eu quero mesmo que M MS-4 Eu quero mesmo ficar com ela Opa Eu apanhei dois medikits e andei-os em Militäris E eu matore... Ah fio, xiii, isto é grande arma! Mas o que é isto? Eu meto... Eu tenho dois Militäris e medikits Pois, mas andares com dois Militäris e não é muito fera Só naquela Como assim? MTA, bati-se na boa Porque... os Militäris e não saem de HP Ias precisar de dois Para isso dás alguém da tua equipa, mas... Sim, eu vou usar Tentou a dizer o que é para mim Mas se quiseres pode ser Acho que é sempre muito... Oh putz, se pudessem deixar alguma coisa para mim, caralho Peço de 900 Mas não vou deixar para ti Não vou deixar para mim Tira quieto Caralho Entendeu Eu tenho balas, veja. Eu não tenho muitas. Para a mão do Xamon apanhou tudo. Não, 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 não. Te arma alguma coisa nesse prédio? Ah, se der. Agora não. Ui, agora não. Fez uma MXG5? Não. Eu tenho, mas é a única coisa que tenho. Ei, deixaste de passar uma CR. Mesmo gente. Eu tenho já duas armas. Eu só queria rifle bullets. Ui, holográfico. Tipo, a minha fucking situation. Aço! É do Sporting! Ah, o que? Empataram. Como é que é? O que é o estrela? É. Nada! Eu rio porquê agora. Porque é merda. A Apoio está com 7. Nós ainda vamos ser. Nós podíamos ter sido campeões. O Guilherme é verdade. O Guilherme disse, mas... O Guilherme é verdade. O Guilherme é verdade. O Guilherme, o Estoril também pedei ter sido campeão. Não. Nós estivemos bem mais perto do que o Estoril, mano. Não sei se... Não. Todos têm a mesma oportunidade no início do campeonato. É verdade sim senhor. E agora foste do Pipi. Obrigado, mano. Nada! Sempre para as ordens, hein Chef? Um holográfico f***ing ch** Você sabe isso? Eu acho que dá para subir para aqui Está aqui uma torca a cima, alguém quer? Não Ah f*** que isso É, dá para subir para aqui Eu nunca consegui, há alguma coisa de jeito Não, não há nada Ah maldinha, hoje me saiba azar que eu não tenho piso Não, não, calma, calma Viewers do Stephen Ellis, eu tenho piso Não tenho luto Ah pois é, estamos a ser gravados Hello guys, it's Vasco Place here And... You have to be careful I'm international now The winner was... Hugo Monteiro 18cm Inopos Inoposo Oh sim oh não mudou Ah que car** Yeah, ele ganhou, ele ganhou 150 Sub, não 75 subs Boah, acho que tinha isso Agora estou internacional, como vocês podem ver Estou falando inglês para os meus amigos internationais E... você tem que fazer Olha aí, cara Olha para este... olha para este screen Olha para este screen Olha para este... Guys, olha para mim, espera Já diria que nos ticaram isso ou não? Não, não, não Estou a imitar o... O amigo do Hugo é que fala assim, não sei se sabias Ah, o... aquele... Já me tinham dito isso, quem é que me contou isso? Eu contei, não sei se estavas aí Esta sede, acho que é Vamos lá para cá, Rodrigo Vamos lá para cá, Rodrigo Para a COG Para as trepes Vou mandar o Palmeiras trepe Olha, está aqui esta arma, vejam lá se goste Não, 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 não Eu não quero isso Obrigado, de qualquer forma Olá, pessoal É uma avalia aqui É, eu fico assim Eita, falei com os ETs Olha, o meu Climor mine é fixe Fixe, verdade Dá, mas não mata Mete-o no chão e... e passa por cima dela Ó Chico Ó Chico É aqui Guilherme, é verdade Tivemos que há a possibilidade de ele não abrir no dia 12 Hã? Há a possibilidade? Não há aulas, não Dá-me de ser, aliás Não há... a mim só... Até disse que não ia haver Sério? Pá, o meu setor disse, eu estava que acabava a dizer que... 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 Que dia da semana? É, é, é Sexto Sexto Ah, eu tenho que ir de qualquer maneira E o meu setor é o Tibo Langlois Olha, eu tenho que ir de qualquer maneira Olha, eu tenho que ir de qualquer maneira Não meto Não espare Eu tenho que ir de qualquer maneira Nesta próxima... Nesta próxima semana Pico Vocês não querem mudar de kit? Estamos na árvore Ah, quero, isso quero Ah, ah, bom Ah, mas anda A árvore é aqui do outro lado Tem que se... Ainda não sabem onde é que é É que dá para ver mesmo bem no mapa onde é que é É aquela, não é? Não sei Ah... Eu não sei Mais à direita Mais à direita É aquela, não sei Não sei Não sei É para aí, é para aí Não é para aí, é esta Não é para aí, é esta Uma seboa Bem, quatro gás numa árvore, bora Tenho de ficar aqui a mudar o... Também tenho de mudar o meu equipamento, estou muito feio assim Não vê se foi Vai, adapta-se aqui às redondezas, malta Um green jacket Será que mete um green jacket no chico? Nós fazemos sempre isto, sempre põe para aqui Um M9 green Metam tudo verde, mano Está aqui Manaconda Oh, então Não Spaz muito Oh, oh, está a fazer isto para os viewers, não é? Oh, viewers Isto é só para ele ter views Eu já estou todo camuflado Ainda bem que eu preciso ir buscar água Já vem, malta Mas não tenho água aqui Bem, eu estou camuflado, galera Tu és gay, galera Ei, e boots green Yep Green boots Vou pôr esta skin Da TOR Que é mais ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quem está a andar em pé aqui em cima? Caralho Quem é o cabrão? Acho que é o Ovalha Não sei É o Ovalha Só podia Estávamos para aqui para descansar um bocadinho as pernas e os dedos Epa, está bem É só depois viver, sim Puto, estás toda a amostra Também estás de medo Vou buscar uma garrafa de água Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Manda cá para o Simón Fique quieto Eu estou dentro da pedra, garrão A cabeça ainda só sai... Só mostra tipo... Sai a cabeça da pedra O Xica, anda cá para ver o Simón Está dentro da cabeça de fora da pedra Eu também, é WTF Está quieto, não consigo subir WTF Eu ia buscar água VITAL ンダ Sanden Sanden Ainda está a gravar isto Já chegou os meus resultados O que? Morri Deixei um gajo a sor Claramente esta tática não é boa Alguém estava a mostrar, não é? Ainda estou para ver isso Guilherme Só que podias estar a mostrar Não estava, não estava Gajo de amor para a coisa Foda-se, fomos completamente destruídos Já morremos todos, não é? Ah não, o Alalha está escondido Não, já morreu, já morreu Bem pessoal, foi isto Até a próxima e fui ao breve